E seguimos aqui na audiência do 6 Horas Notícias, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, eu já quero pedir para você acessar o Facebook da TV em Tempo e entrar na nossa live que está abrindo mais uma vez, tá? A gente está abrindo pela segunda vez o segundo bloco com muito mais informação. Se você está acordando agora, que bom, que bom que você está acordando na nossa companhia, mande a sua foto para esse número que está aparecendo na tela, o nosso WhatsApp, você vai aparecer já já aqui na tela do 6 Horas Notícias, o número está aí, 993276649, entre em contato com o nosso WhatsApp, o nosso contato virtual e lá você manda a sua foto e aí a gente vai mostrar você para toda Manaus, para todo o estado do Amazonas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente fica muito feliz de saber que existem pessoas querendo saber mais informações, pessoas conectadas com o compromisso da informação que nós da TV em Tempo, o SBT Amazonas, trazemos para você. Agora a gente vai falar de um assunto que tem intrigado a população que conhece a Lagoa do Japiim, aqui na Zona Sul de Manaus. Olha só o que está acontecendo por lá. No local, o mau cheiro é insuportável. Quem passa por lá, tanto para visitar, para passear, para praticar atividades físicas, sente um odor horroroso. E você sabia que isso faz mal? Os especialistas estão alertando para o risco desse mau cheiro para a saúde. Vamos mostrar aqui na tela essa reportagem que já já a gente explica o porquê que isso acontece. Põe aqui no ar, Patrícia de Paula. Olhando assim, é uma imagem encantadora, uma lagoa com espaços para a população passear ou se exercitar. Mas olha, basta se aproximar para ver que essa massa verde na água é sinônimo de problemas para a fauna aquática, como para este jacaré, por exemplo. E ainda tem um mau cheiro que afasta as pessoas. Não é muito bom não, por causa do fedor, né? É que o ambiente que todo mundo está, todo dia tem pessoas aqui caminhando. Não é agradável não. Se essa água onde são produzidas cianos bactérias que produzem cianos toxinas é ruim para os animais, pior ainda para o ser humano que se atrever a tomar um pouco dela. Se a gente beber essa água com essas cianos bactérias, pode causar uma infecção no nosso fígado. Mas vamos para o início da história de como tudo começou. Era uma propriedade particular que foi criado, esse lago aqui, para a criação de peixe. Antes da criação desse lago, corria um engarapé que desembocava no engarapé do 40. Com a construção dessa avenida, da Rodrigo Otávio, esse engarapé foi barrado e criou, então, deu origem a essa lagoa do Japinho. Ele também explicou que uma gestão municipal do passado tomou conta do local. E com o passar do tempo, algumas residências foram construídas nas adjacências, sem um sistema de tratamento de esgoto. Ou seja, toda a água que sai das casas cai aqui, na lagoa, e sem tratamento. No local, existe coletor de tratamento, mas, pelo jeito, não está funcionando mesmo. Só que eles constroem uma área como essa e não prestam manutenção. Fica sem manutenção e, quando vão recuperar, gastam dinheiro desnecessário. O Renan e Raízes são biólogos do IMPA e, junto com outros colegas, resolveram fazer algo pelo local. Desde 2018, estão realizando experiências com amostras da lagoa, que depois são levadas para os laboratórios de plâncton do Instituto. A pesquisa está acontecendo aqui no IMPA. Os biólogos estão verificando qual o melhor tipo de algas para que possa fazer uma remoção dos nutrientes que existem lá na lagoa do Japinho e que ela vem diretamente dos esgotos residenciais. As duas estudadas são a culminados e a clorela vulgares. Quem sabe aí vão ter um resultado futuramente e vamos ver essa lagoa de uma outra forma, do jeito que a população merece. Isso poderá trazer um benefício para a remoção dos nutrientes que estão na lagoa e a gente poderá sugerir a montagem de sistemas numa escala adequada para que esses nutrientes sejam removidos numa velocidade maior. Ou seja, esse verde poderá dar lugar à água limpa e boa para os animais. Mas não adianta ter todo esse trabalho se a população não for conscientizada. Por isso, nos dias 28 e 29 de novembro, será realizado o projeto Pavulagem Científica na Lagoa, das 8h ao meio-dia. É um evento em parceria com o IMPA e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que vai desenvolver esse projeto aqui, que é uma amostra científica. O objetivo é trazer a população aqui das redondezas, as escolas, os alunos, para dentro da lagoa para ver o real motivo. O evento vai acontecer na área externa, todos juntos, pelo bem do meio ambiente e da Lagoa do Japií. Interessante, não é? A gente vê que a ciência, a tecnologia está sendo usada para o nosso bem, de uma forma auxiliar a curar aquele ambiente. Não é um ambiente tão bonito, mas que por conta desse odor fétido, se torna muitas vezes infrequentável. Existe aquela velha máxima, não é? Nós sempre queremos o bem para nós mesmos, mas a gente não imagina o mal que a gente faz ao fazer uma ligação clandestina para o Igarapé ou para uma lagoa como essa. Você já parou para pensar nisso? Se você já fez isso ou faz isso, mude a atitude. Seja consciente, vamos ajudar o nosso ambiente. E mudando de assunto, uma campanha para animais, vítimas de maus-tratos está em andamento pela Polícia Civil. Alimentos, material para a higiene e medicamentos podem ser doados para auxiliar no tratamento dos animais. E quem traz mais informações para a gente é o repórter Valdir Adriano. Põe no ar. Pois é, a campanha está sendo realizada pela delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente. É o Natal Solidário dos Pets, que está sendo realizado pela DEMA para arrecadar alimentos, acessórios e também materiais de higiene a cães e gatos que vivem em abrigos que foram vítimas de maus-tratos. O intuito é arrecadar até o Natal uma grande quantidade de comida e também de acessórios como camas, medicamentos e também materiais de higiene para esses abrigos. Quem quiser ajudar nessa campanha deve comparecer até a DEMA, que fica lá na Travessa Hermes Fontes, número 60, bairro Compensadores, na zona oeste de Manaus. No período de 8 da manhã até às 5 da tarde, de segunda à sexta. Pode ir lá levar sua doação e ajudar nessa bonita campanha que vai ajudar os bichinhos nesse período do Natal. Volto com você ao estúdio. Tá aí, obrigado, Valdir. Faça a sua parte, ajuda os animais. E a gente ainda segue a nossa programação falando de animais porque teve a ação do Novembro Azul para animais de estimação. Acadêmicos do curso de medicina veterinária de uma faculdade particular aqui de Manaus ofereceram, na manhã de hoje, palestras e consultas gratuitas para os animais de estimação. É o que a gente vai ver aqui. Põe no ar. A saúde animal é uma preocupação para muitos donos de pets hoje em dia. Quando acontece uma ação como essa, eles vêm, nem que seja assim, com um no colo e o outro na coleira. Na ação foram realizadas palestras sobre alimentação saudável, cuidados com higiene, saúde e atendimentos com médicos veterinários. O dono da mora ficou atento a tudo. Cuidar da saúde do nosso cachorro é cuidar também da nossa saúde. Muito importante. Se ele está com saúde, nós também estaremos com saúde. Formandos do curso de medicina veterinária participaram da ação. A futura médica deu uma dica importante sobre doenças que podem ser causadas ao homem quando não é feito o descarte correto das fezes do animal. Diárdia, como o bicho geográfico, tudo pode ser passado para nós também. Então é muito importante que o descarte de dejeto seja feito da forma correta. Além desses atendimentos, teve um outro bem especial. Aqui foi verificado sobre a situação em relação ao câncer de próstata dos animais. Por isso, o Rex está aqui fazendo a ultrassom para saber como está a qualidade de saúde dele também nessa área. O Rex hoje está com 10 anos. Animal nessa idade é uma idade crítica para hiperplasia prostática. O médico veterinário e professor da instituição faz um alerta sobre a castração e seus benefícios. No futuro, quando eles estiverem mais idosos, mais velhos, eles comecem a apresentar afecções, problemas de saúde. Essa foi a segunda edição da Ação Novembro Azul Pets. Ano que vem, tem mais. Legal, né? Tomar conta do nosso bichinho de estimação para ele ficar saudável, com saúde. Animal de estimação é igual a pessoa, igual a ser humano. Tem que ir ao médico regularmente para saber como está a saúde. Não adianta deixar para depois, se depois aparece algo pior e difícil de se tratar. Leve o seu animal ao veterinário regularmente. E neste final de semana foi realizada a Corrida pela Vida do Emoã. Mais de mil atletas participaram dessa competição, que também arrecadou leite e fraldas para uma entidade filantrópica que cuida de crianças com doenças no sangue. A largada foi logo depois das sete da manhã deste domingo, no próprio estacionamento da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. Mais de mil pessoas tomaram conta da Avenida Constantino Nery, na região centro-sul de Manaus, o ponto de partida da corrida. O percurso foi de cinco quilômetros, mas por uma boa causa. A corrida nasceu disso, para continuar esse incentivo às pessoas a fazer a doação de sangue e também lembrar desses pacientes que têm doenças do sangue, principalmente as malignas, leucemia, linfoma, mieloma. Lembrar desses pacientes para que a gente abrace eles e preste a melhor assistência possível. E teve super-herói na competição. Aos 63 anos, seu João veio caracterizado de Capitão América. Há oito anos ele participa da modalidade e trouxe a Liga da Justiça completa para correr. Vim correr por causa de uma diabetes. Vida saudável. Vida saudável. Mudei de vida, mudei... Sou ex-fumante, então... É uma mudança radical de vida. Essa foi a 17ª edição da Corrida pela Vida. O objetivo foi divulgar o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado dia 25 de novembro. Além de incentivar os participantes a ter uma vida saudável, a competição também serve para uma campanha importante, a doação de sangue em todo o estado do Amazonas. E foi esse gesto que salvou a vida de Roselma. Paciente do Emoan, ela fez questão de ficar na linha de chegada para entregar medalha por medalha aos competidores. Uma forma de agradecimento por ter salvado várias vezes a minha vida. Eu participo também do Emoan há quatro anos, sempre precisando de fio de sangue, sempre esses doadores que correram hoje, sempre me ajudaram. Já passou por momentos difíceis. Bastante. Saúde e qualidade de vida. E a gente vai agora ao vivo para saber dessa programação especial para atrair doadores, continuar atraindo doadores. Quem está agora com a Eleonora Alencar e a repórter Bárbara Mitoso, a subgerente de coleta externa, vai trazer mais informações para a gente sobre como doar, não é Bárbara? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia para você que está acompanhando. Seis horas notícias, é isso mesmo. Hoje, 25 de novembro, Dia Nacional do Doador, do doador voluntário de sangue, né? Uma atitude aí que realmente salva vidas, pode salvar vidas, né? Como você falou, eu estou aqui com a Eleonora Alencar, ela que coordena as ações da unidade móvel, que é aquele famoso vampirão que fica aí pelas ruas para poder facilitar, né? Para que pessoas possam doar sangue, não é isso, dona Eleonora? E olha só, hoje tem programação aqui no Emoã, viu? Por conta aí do Dia Nacional do Doador, mas vai ter a semana toda aí de programações. Queria que a senhora falasse um pouquinho o que essas pessoas vão poder comparecer aqui no Emoã para poder verificar. Bom dia, Bárbara. Bom dia, telespectadores. É um prazer imenso a nível de Brasil. Comemora-se, como você já falou, o Dia Nacional do Doador de Sangue. E hoje nós estaremos brindando nossos doadores com um evento às 9 horas, onde teremos um coquetel, serão homenageados os doadores diamante, ouro e prata e os nossos parceiros pela vida. Alguns parceiros foram elencados, aqueles que contribuem com mais doação de sangue. Mas não termina aí. Nós, no decorrer da semana, teremos várias atividades. Dia 26, dia 27, estaremos na Assembleia Legislativa. A nossa previsão é receber 300 pessoas para doarem sangue. Estaremos também no TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Além disso, várias instituições, como igrejas e outras instituições, órgãos públicos, privados, estaremos lá realizando a campanha de doação de sangue. Fica aqui o nosso convite para você. Você que tem de 18 e 65 anos, pesa acima de 50 quilos, esteja bem de saúde, portando sua carteira de identidade. É importante, Bárbara, que eles saibam que não podem ingerir medicação, nem bebida alcoólica, nem ter viajado nos últimos 30 dias para o interior do Estado. Contribua, vim a doação e ajudar a salvar vidas. Uma única doação você pode salvar até quatro vidas. Eu creio que a vida é quem agradece. Claro que existem os pacientes que estão necessitando nos hospitais, nos pronto-socorro, na maternidade. Mas, acima de tudo, a vida é quem agradece. É isso mesmo, olha só, fica aí o convite, porque é dia nacional do doador de sangue, mas não é só para poder comemorar aí os doadores que já estão constantemente doando, mas também para conscientizar que novos doadores possam vir também fazer esse gesto, né? Não é isso? Principalmente, se você tem abaixo de 18 anos até 16 anos, convida o papai e a mamãe, faz com que ele traga aquela carteirinha de identidade, um documento oficial e ele assina um termo de autorização para que você possa doar sangue. Então, vim a comemorar e tem isso. Nós temos uma parceria também com as universidades, principalmente quem é universitário, onde, assim, eles aceitam o atestado de doação e serve também para horas complementares. São 10 horas complementares para quem doar sangue. Perfeito. Alex, olha só, você quer fazer alguma pergunta para a Eleonora? Eu quero, eu quero, Bárbara. Eu estou com uma dúvida, eu sempre tive essa dúvida e eu acho que você é de casa também. Eu doei sangue há dois meses, eu já posso doar de novo? Eu posso doar outra vez? Qual a periodização, né, para poder doar sangue outra vez? Ah, perfeito. Olha, ele está perguntando, por exemplo, se ele doou sangue há dois meses, ele já pode doar de novo? Qual é o procedimento? Sim, estabelecido pela RDC, preconiza que homens podem doar de 60 em 60 dias, dois em dois meses, mulheres de três em três meses. Olha só, então, não tem desculpa, né, Alex? Olha, quem quiser doar, doou a primeira vez, homens daqui a dois meses pode doar de novo, mulheres doou, daqui a três meses pode doar de novo. Então fica aí o convite da Eleonora, né, o convite aí nosso aqui da TV em Tempo também para poder fazer essa doação de sangue. Volto com você. Legal, Bárbara, obrigado pela informação, agradeço a Eleonora também pela entrevista. Legal, uma iniciativa maravilhosa que você pode fazer parte. Quando você doa sangue, uma bolsa daquela consegue salvar até quatro pessoas. Aquele quantitativo de sangue ali consegue ajudar até quatro pessoas. Imagine aí a diferença que você vai estar fazendo na vida das pessoas. É tão gostoso quando você sai da sala com aquela sensação de que realmente ajudou alguém, não é? Então faça a sua parte e participe dessa campanha. E olha, minha gente, tem fotos, fotos chegando dos nossos queridos espectadores. Vamos colocar aqui na tela para a gente ver. Quem está aqui na tela? Põe aqui para a gente ver. Samuel, Nathanael e o Ezequiel aqui na nossa tela, um do ladinho do outro. As crianças se preparando aí. Tem muita gente que já, inclusive, está de férias, hein, que eu estou sabendo. Quem é o próximo que vai aparecer aqui na tela? Alemara, com a camisa do... Essa camisa é do Flamengo, não é? É porque está preto e branco, eu não estou conseguindo ver direito. Mas está com a camisa do Flamengo comemorando esse título. Dois títulos, não é? Né, baixinho? Dois títulos, dois títulos em apenas uma semana assim. Ó, pá, pá, dois títulos. Aqui é o João Paulo também, já com a fardinha do colégio preparado para ir para a escola assistindo. Mandou uma foto agora de manhãzinha para a gente ver. Próxima foto, a Isabela do Mauazinho com esse sorriso encantador. Feliz da vida, super preocupada com as contas que ela vai ter que pagar, né? Porque ela está devendo muito. Olha, pela cara dela, né? Dá para perceber que ela está devendo. E a Raquel, de Careiro da Várzea, acompanhando também a nossa programação. Olha, gente, que coisa legal. Interior do Amazonas, ó. Põe aqui para mim, ó. Um beijo para vocês, tá? Um beijo. Obrigado pela audiência. Não é só o Manaus que está ligado aqui na TV em tempo, não. Interior do Amazonas acompanhando a nossa programação. E essa lindona quem é? Como é? Aila. A Flamenguista Mirim aqui, a Aila. Também comemorando o título. E a próxima foto para a gente encerrar e chamar o próximo bloco. O Nonato e a Leirinha do Japiim, Zona Sul. De onde nós mostramos agora há pouco aquele parque com aquele lago, com aqueles problemas, né? Inclusive vão ser solucionados. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da audiência de vocês, sempre conectados, ligados na nossa informação. Agora são 6 horas e 35 minutos. E você vai ver a seguir. Óleo de Andiroba, produzido por ribeirinhos aqui no estado, é um sucesso em feiras do país. Esse é um destaque que a gente traz para você conhecer de perto a iniciativa. O que é que eles estão criando? Os ribeirinhos estão apenas pescando ou estão empreendendo? Você vai ver já já no próximo bloco. Não sai daí! Legenda Adriana Zanotto